Confirmado, confirmado, as igrejas evangélicas de São Domingo das Dores convida todos para uma grande festa de comemoração do dia dos evangélicos. Dia trinta e um de maio e primeiro de junho na Praça dos Sindicatos a partir das dezoito horas com várias apresentações. Dia trinta e um, sexta-feira, apresentação das igrejas, cantores regionais, pregador, pastor Tarek Barbosa, ministrando a palavra de Deus. O Brasil precisa de milagres e nós cremos que Deus vai fazer infinitamente mais do que nós acreditamos ou pedimos, porque a igreja já passou por momentos muito piores e resistiu. Mas nós devemos entender que esses momentos de dores, a qual o mundo está passando lá fora, a cura começa daqui de dentro. Dia primeiro, sábado, presença confirmada do cantor Valdeci Aguiar. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E o pregador, pastor Van Marion Rolando. Levanta a mão direita para o céu Você vai ser profeta Você vai bater na mão de três pessoas Diz assim, ó Jesus entra na tua casa agora, vai profetizar Você é nosso convidado em especial Já deu tudo certo Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau